A conversa de intervalo dessa noite traz o compositor português Alexandre Delgado, que está aqui com o Tony Sambl, apresentando um programa totalmente dedicado às suas obras. Boa noite, Alexandre. Boa noite, João. Então, na primeira parte nós tivemos uma série de obras vocais e também instrumentais, na segunda parte nós teremos a ópera, a ópera cômica O Doido e a Morte. Gostaria que você falasse um pouco sobre a escolha desse repertório, por favor. O Prato de Forte é, de facto, a ópera, O Doido e a Morte, porque foi uma obra que marcou muito a minha carreira. Foi a primeira ópera que eu escrevi, era um sonho que eu tinha desde sempre escrever ópera. E quando eu descobri esse texto, eu sempre gostei muito de teatro. Aliás, antes de pensar em ir para a música, eu pensava mais em ir para o teatro. E quando eu li esse texto, andava a ter muitos textos de teatro português para encontrar uma ópera. Eu queria fazer uma ópera de música de câmera, uma ópera de câmera em formato reduzido, poucos cantores. Assim, curto e eficaz, era a minha ideia. E quando li essa peça num ato do Raul Brandão, que é um clássico do teatro português, mas que eu não conhecia. Quando eu li, é um texto genial, porque é um texto que, por um lado, é, no fundo, quase teatro de revista, é quase um sketch de revista. Parece tudo completamente desligeiro, cómico, absurdo, prosaico. Mas depois, quando menos se espera, dá um morro no estômago, porque está a falar de coisas muito sérias. Eu adoro esses contrastes extremos entre o cómico e o trágico. Acho que é a essência da vida. Por isso eu adoro Shakespeare, por exemplo. É, de facto, tocar os extremos, e como os extremos se podem cruzar e misturar. Acho que isso torna a vida fascinante. E foi isso que me atraiu para O Doido e a Morte. Quanto ao restante programa, são as obras que eu escrevi depois, algumas das que eu escrevi depois, já numa direcção muito diferente. O Doido foi um ponto extremo da minha música de juventude, digamos assim, nos 20 anos, quando eu tinha 20 e tal anos, e que era muito centrada na temática da loucura. Porque eu sempre fui muito fascinado com a temática da loucura. E, sobretudo, a loucura como o excesso de lucidez. A loucura que faz as pessoas ver o mundo, veem a realidade de uma forma tão real, que passam para o lado de lá. Isso fascina-me. E é exatamente isso que o Doido descreve. O que eu não sabia é que a minha música, anterior ao Doido, já tinha muito todos esses ingredientes. E, portanto, esta ópera, no fundo, veio compulsar uma quantidade de óperas, que eu já tinha escrito. Por exemplo, Langará para clarinete, The Panic Flirt para flauta, que são obras muito tocadas pelos clarinitistas e pelos flautistas, por todo o lado. E que, depois, quando houve esta obra, Uau! É uma ópera feita com o Langará e com o Panic Flirt. De facto, eu tinha essas obras anteriores que já tinham o germe do que tinha a ver com esta temática. Por isso, de facto, foi assim, enchei a ópera que eu queria escrever. E, além do Doido à Morte, você escreveu, também, nessa mesma temática da loucura, o Rei Lier. O Rei Lier foi mais recente. Foi em 2019. E é uma versão, não uma ópera, mas uma versão musico-teatral, em que eu acompanho... É uma versão condensada do Rei Lier, reduzida a seis personagens, e com música que acompanha todos os diálogos, desde o princípio até o fim. Portanto, é, no fundo, um melodrama. É um espetáculo que pode ser representado, pode ser só narrado, mas é uma condensação à essência do Rei Lier, que é outra peça, talvez, das peças de Shakespeare, aquela que mais me fascina, que acho mais comovente, mais forte, verdadeiramente a essência da tragédia. Mas, precisamente, pelo prisma da loucura e da demência, e um tema tão atual como a senilidade, e como a sociedade abandona os mais velhos e as pessoas que andam na senilidade. É, de facto, uma temática hiper, hiper atual. E, dentro da sua obra instrumental, a questão do texto, ela existe de uma forma subjacente, ou na sua composição, por exemplo, das que nós ouvimos, música pura, você não tem nenhuma referência externa à própria obra? É assim, eu confesso, eu, para conseguir compor, preciso ter sempre uma ideia para lá da música, que me dá ideias musicais. Portanto, mesmo nas obras, eu tenho muita música, de música de câmara, só instrumental, muitas peças só instrumentais, em todas elas há, no fundo, uma dramaturgia. Está sempre contando uma história, e uma narrativa, e com vários personagens que interagem e fazem coisas malucas. Há sempre um pouco disso. E um texto é uma coisa que, de facto, me gera ideias. Eu preciso de ter coisas visuais. Por isso, esta obra mais recente, o Ex-Lisboa, é uma obra bastante lúdica, bastante divertida. Regressar ao sigulador, o espanhol, uma descrição da Lisboa, que já não existe, uma Lisboa anterior a Terramoto, pelo prisma do espanhol, de uma forma, assim, quase cinematográfica. Estamos a ver a Lisboa do século XVII por um prisma cinematográfico do século XVII. Foi isso que eu procurei. Eu gosto que o texto me dê imagens musicais. A questão da imagem é muito presente sempre, não é? Muito. E a questão da música vocal também. É um carro-chefe dentro do seu catálogo. É, é. Eu adoro escrever para a voz, porque, no fundo, tudo o que eu componho é um bocado a cantar. Portanto, naturalmente, eu gosto de escrever coisas para o canto. E gosto da mistura entre a palavra e o canto. Por exemplo, aqui no Doido, vão encontrar muita coisa de... Efeitos fonéticos que, às vezes, os próprios instrumentos fazem, e por isso eles vão ter um papel especial, os sopros, para fazer quase essa banda sonora do louco, que é esse lado musical da língua. Aliás, é isso que eu mais gosto da poesia. Eu gosto de poesia com assonâncias, com sons repetidos, com efeitos rítmicos, com efeitos fonéticos estranhos e repetições. Adoro esse lado musical da linguagem. E você acha, por exemplo, que a questão... Vamos lá, vamos falar do sotaque lusitrânio e brasileiro. Você acha que isso influencia de alguma forma a música que se faz dos dois lados do oceano? Acho que certamente influencia muito. O meu Doido, é claro... Uma vez o mestre João Paulo Santos, lá em Lisboa, quando foi a estreia do Doido, que teve muito sucesso, teve muito impacto e por isso foi feito também no estrangeiro e houve muitas produções. E o João Paulo Santos, que é um pianista excelente, também mestre do coro... Excelente, grande mestre. Grande mestre. Ele disse-me que a minha ópera refletia exatamente a maneira como nós falamos. E acho que é exatamente isso. O português falado, pelo menos como eu falo, o português de Portugal, que é tão diferente do Brasil, é mais rápido, é mais misturado, tem mais sons, nós fazemos muitas diferenças de fonética. O brasileiro é mais claro, percebe-se tudo, é mais cantado. O português é misturado, comemos sílabas e falamos de uma forma atabalhoada, que pode ser muito cómica. E eu procurei explorar nisso tudo, desse lado cómico. Por isso, a cena mais rápida, que é quando entra a mulher do governador, é uma cena quase rossiniana. Sim. É um pouco rossini do século XX. Eu estou afirmando que sim, porque eu já assisti a ópera. Eu assisti a ópera em 2018, lá em Belém. Em Belém. E a ópera, de fato, é uma grande obra e é divertidíssima. Certamente, os nossos espectadores vão ter o prazer de assistir na estreia aqui no Rio de Janeiro, eu creio. Nunca foi feita aqui. Isso, nunca foi feita aqui. Muito bem. Uma estreia carioca da ópera O Doido e a Morte. E, Alexandre, falando um pouco da sua carreira como um todo, a sua carreira não se limita ao trabalho de compositor, você é um instrumentista, renomado, faz parte de um quarteto de cordas. Fala um pouquinho dessa sua atividade também como instrumentista. Como instrumentista? Eu fiz violino primeiro, nove anos de violino, mas depois mudei para a viola, que, de facto, é um instrumento que tem muito mais a ver comigo. Eu gosto de sons graves e isso é uma coisa que se vai notar muito aqui no Doido e a Morte. É a ópera com uma quantidade de graves fora do habitual. E a viola, de facto, é a securação, é mais grave que o violino, é um pouco mais interior, menos espelhafatosa que o violino, digamos. Na viola, o que eu gosto mais de fazer é sobretudo música de câmera, tocar em quarteto, trio, formações de câmera, embora também já tenha feito algumas coisas a solo e nomeadamente o meu concerto para viola que eu escrevi, que já toquei diversas vezes com várias orquestras. Mas a minha atividade como instrumentista, pronto, é uma atividade paralela. Eu não gostaria de fazer, seria incapaz de fazer a vida só como um intérprete. Eu preciso mesmo de compor. Quando não estou a compor, eu estou-me a sentir sufocado. Quando passo muito tempo sem compor, há qualquer coisa e começo-me a sentir frustrado, verdadeiramente. Portanto, precisa-se sempre de voltar à composição. Outra atividade que eu tenho e que adoro são os programas na rádio. Eu já faço programas na rádio há 25 anos, praticamente, sem interrupção, na Antena 2, na Rádio Cultural de Portugal, e que são programas que me permitem abordar em detalhe todos os universos musicais que mais me fascinam. E, portanto, no fundo, é assim um curso que eu próprio estou fazendo e partilhando com as pessoas sobre todos os compositores que eu mais adoro e a viagem através da história da música. Estou, nesse momento, fazendo uma viagem da música da Renascença que, para mim, está a ser uma descoberta absolutamente fascinante. Aliás, podem talvez ter reparado um pouco com isso as obras da primeira parte porque tem muito a ver com... Mesmo antes de ter começado esta série do Renascimento, há qualquer coisa que me fascine na Renascença e que, espero eu, que vai-se consubstanciar numa obra que eu tenho que é um projeto que, enfim, há de surgir quando me cair a encomenda que é Dom Sebastião sobre o rei adolescente que levou Portugal ao suicídio coletivo em 1580 e que foi assim uma hecatombe, uma coisa... É o caso extremo de loucura nacional, mas decorre em plena século XVI, portanto, em plena, rodeado não só das guerras religiosas e da Inquisição e de coisas horríveis, mas também de um esplendor de música deslumbrante e um esplendor máximo da Renascença. Portanto, é uma época paradoxal, extrema e que me fascina. Fantástico. E não só os programas de rádio e os livros que você escreveu, um livro sobre Freitas Branco, sobre a sinfonia em Portugal... Exato. No caso do Freitas Branco, de facto, era uma lacuna demasiado gritante e grave. Luís de Freitas Branco para mim é, de longe, o maior compositor português está convinto e era escandaloso não haver um livro sobre ele. Ele foi alguém que mudou a música em Portugal, verdadeiramente, é referência em todos os domínios, exceto na ópera, foi a única coisa que ele não chegou a fazer, projetava, estava a escrever quando morreu, em 1955, mas que estabeleceu uma vitola de excelência na música que ainda hoje é uma referência. Portanto, quando se fala em música de câmara, sonatas, ou em sinfonias, ou em concertos, qualquer género, ou em lead, qualquer género importante, Freitas Branco é uma referência, de facto, incontornável. É um compositor fascinante, que me fascina. E não é considerado um compositor herdeiro de uma tradição talvez mais ligada à França por conta de uma linguagem mais impressionista, ou pelo menos... Como é que ele é visto dentro de Portugal? Ele tem muitas componentes. É um compositor muito multifacetado, que teve, de facto, uma enorme influência francesa no início de carreira. Ele foi o introdutor do impressionismo em Portugal e escreveu o poema sinfónico Paraísos Artificiais em 1910, que é uma obra deslumbrante. É uma obra, enfim, uma herdeira já mais tardia do La Premide e Danfone, já um pouco mais arrojada em termos harmónicos e, de facto, extraordinária. Alguém com 20 anos de escrever aquela obra é um caso de precocidade inacreditável. Mas ele depois evoluiu muito ao longo da vida e foi cada vez mais numa direcção de um neoclassicismo, um novo Apolínio. E, no fundo, de uma simbiose de todas as tendências. Ele queria, sobretudo, devolver a sinfonia ao grande público e aproximar a música erudita do grande público. Não só deixar a ideia do compositor na sua torre de marfim indiferente se as pessoas gostam ou se não gostam e escrever música para todos. Eu acho que isso é fundamental. Ele foi o professor do meu professor, Jolie Braga Santos, e, portanto, eu sinto-me um pouco um neto de Luís de Freitas Branco e honro essa memória. Sim. E, Jolie, fala um pouco do seu professor que foi um grande compositor. Grande compositor. Era uma natureza de uma musicalidade transbordante. Era um pouco a encarnação, o paradigma do músico distraído, do artista de outro mundo que não dá pelas coisas, que consegue fazer as coisas mais disparatadas, sem perceber, porque está no outro planeta. Era uma pessoa generosa, cómica e muito fora da caixa. mas, sobretudo, uma natureza musical transbordante. Foi um compositor que escreveu montes de música que ainda hoje é absolutamente empolgante e é, de facto, uma referência. Foi marcante para mim. E Jolie Braga Santos trabalhou muito com coisas que você trabalha também, inclusive a coexistência do tonal, do atonal. Essa fronteira. Essa fronteira que você trafega com muita facilidade, combinando, às vezes, materiais que podem, parecer dísporis, mas que você consegue harmonizar dentro de uma lógica interna da obra que é admirável. E, no fundo, o mais importante, creio que é conseguir organicamente, por mais dísporas que sejam os componentes de uma peça, conseguir-lhes torná-las orgânicas. Para isso, claro que tem a ver o velho princípio da semente, da origem, da coisa betoveniana, daquela essência que dá origem a tudo. Isso é válido para todas as épocas, não acho que seja uma coisa que possa passar de moda. Portanto, eu volto sempre a isso e tento sempre, ao compor qualquer obra, encontrar aquele princípio inicial, aquele conjunto de intervalos de ritmos nos quais se constrói a floresta. Por isso é que eu gosto de navegar entre esses extremos. Não propriamente atonal, eu confesso, eu não sou um apreciador da música atonal, eu estou muito farto do que foi toda a vanguarda após a Segunda Guerra. Acho que o mundo inteiro já tem uma náusea desse extremo de vanguardismo e desse extremo de experimentalismo. hoje em dia até já se tornou uma coisa quase um pouco arqueológica. Quem ainda faz isso é porque gosta de arqueologia, já é uma coisa antiquérrima, de Pierre Boulès, quer dizer, neste momento esse tipo de música não tem nada a ver com os nossos dias. É uma música extremamente antiquada para a época atual, eu diria. E esse experimentalismo que foi salutar até um certo ponto, mas depois tornou-se um pouco negativo, destrutivo, porque matou, quer dizer, a música erudita já de si é um pouco dirigida a uma fatia culta, a uma elite dentro da sociedade. Não digo uma elite social, porque pode ser de qualquer classe, é pessoas que aprendam a ouvir música e a gostar de música de várias épocas e de explorar a riqueza da linguagem musical e não ficar nos aspectos mais elementares, básicos, primários. Portanto, nunca é o todo da sociedade, porque esse é impossível, mas se dentro da música erudita reduzimos a criação contemporânea a uma parcela de 10% dentro desse grupo, então de facto não fica ninguém e isso é uma coisa que não interessa e a música perdeu muito com esse excesso de experimentalismo. Aquilo que trouxe de bom foi, no fundo, neutralizado pelo que trouxe de mal, que foi um afastamento terrível e fazer com que a música deixasse de desempenhar na sociedade o papel crucial que sempre desempenhou até a, eu diria, até a Segunda Guerra Mundial. depois deixou de desempenhar. Muito bem, eu concordo plenamente com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, agora os nossos espectadores estão ansiosos para assistir O Doido e a Morte e eu agradeço ao Alexandre essa conversa e a você pela presença na nossa transmissão. Muito obrigado. 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 Obrigado.